Olá pessoal, eu sou o Spartan e Dark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se és novo, subscreve o canal e não percas nenhuma atualização. Ora, hoje estamos no quê? Estamos aqui no Who e continuamos aqui na busca pela nossa perdida mãe. Continuamos também à procura de mais paletes de cores, ainda temos poucas, quantas? Temos três. E precisamos de encontrar mais na tentativa de encontrar também a nossa mãe. Vamos ver como é que isto corre. Ora, o que é que eu posso fazer agora? Vamos andar aqui, tem que ter cuidado ali com as rochazinhas. Ui, ui, não, laranja. Ui, boa, boa, boa. Ora, roxo. Ui, este foi por pouco, pá. Vamos assim, vagarinho, 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 vagarinho. Já, já podemos ir. Ui, pera, laranja agora. Laranja, laranja. E depois roxo. Ok, vamos embora. Agora, agora roxo. Vamos embora. Ui, temos de saltar. Muito bom. Ui, ui, ui. Ah, porcaria. Ok. Mas já começa a ter aqui estas plataformas bastante complicadas. Vamos ver. Vamos lá. Agora azul. Laranja, roxo, e azul novamente. E laranja para o lado. E roxo. E azul. A azul, azul. Ah, isso, isso, continua, continua, azul, azul, agora laranja, e aqui o roxo, e podemos pôr outra vez o roxo, ok, precisamos do roxo, do laranja, o, ai, 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 azul, estúpido, roxo, laranja, e já está, boa, 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 precisamos tirar o laranja e pôr, e lá, e agora, oh, que estúpido, assim nunca mais apanhamos a mamãe, ok, laranja, roxo, azul, laranja, ui, laranja, roxo, azul, ok, agora temos o roxo, temos o laranja, temos o azul, temos o roxo, temos o laranja, e já está, agora temos de tirar o azul, portanto, azul, e roxo, e laranja, oh, laranja, sei estúpido, azul, bolo, ui, isto está complicado, epá, não adeis a melza, será que conseguimos viver ali, boa, boa, muito bem, poca nota, vamos lá, procura de mamãe, ok, hum, então não posso empurrar, não, dá-me com licença, também não, oh, que chate, agora tenho ali a apanhar a chave, boa, vamos tirar aqui o roxo, Está a correr mal Este jogo está mesmo ingenioso Ok, já estou a ver que ali Aquela porcaria das coisas estão a correr Ok, vamos tirar o azul Vamos apanhar isto aqui Mas eu agora, se eu tiro o roxo O chapéu já foste, não é? Ah, espera aí, espera aí Vamos tirar o laranja Anda cá Vamos embora Vamos tirar o azul Estou mesmo esperto Agora, vamos tirar o roxo Toma Espera, espera, espera Vamos tirar o azul Muito bem Não percebi esta, mas está bem Estamos a morrer em cima Ai, o caralho Vamos puxar isto Ui, espera Eu ponho outra vez Agora o azul sai daí Ok Vamos lá Agora tiramos o roxo Tiramos o Aqui já podemos ir Já, ok Tiremos o azul Pronto, já devemos poder ir Muito bem Tiramos o laranja Obrigado E agora o roxo Muito bem Vemos aqui mais uma porta Mais uma porta Ok Tu, tens cores Tens alguma coisa para mim? Não Aparentemente não Epa, o que se passa contigo? Uh? O skeleton está aqui Ok 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 Eu chato, amigo Ok Ok, vamos lá Ui Ok, azul Mais terraça Roxo Roxo Ui Laranja Azul Roxo Isto está assim agora Imagino quando forem as cores todas Vamos lá Vambora O que é que foi? O gajo O dedo estranho O torto a grey Vai-te embora Vai-te embora Onde está a minha mamá? Tu tens a minha mamá? Ah, espera aí O gajo vai me dar outra cor, não é? Sempre que ele aparece Normalmente apanhamos uma cor Muito bem Que rede cor é esta? Vermelho? Não? Parece que ela é rosa Mas É tipo rosa Ok Achievemento Back to the foo-chee Ok Vamos lá Toh, foo-chee Foo-chee Eee Para tanto rosa Outra a minha mamá É engraçado Eu não me lembro muito Depois daquele dia No graça Eu sei que Dr. Gray e eu Hámos muito tempo Comprimentei ele Por seu trabalho E Seu cheque Ficou com a pinkness Eu acho que a minha mamá gostava do Dr. Gray Eu não sei porquê Este trabalho que estávamos fazendo juntas Não sentia muito como a minha mamá gostava do Dr. Gray Pois, pois Pois, pois Não estou a citar nada disso Mamá, então Como é que é? Está com alguma coisa lá embaixo? Não sei Vamos ver aqui primeiro E depois já se passa lá embaixo Posso puxar isto Posso Posso Ora Vamos tirar aqui o roxo Vamos embora Vamos embora O laranja Ah, tenho que ir ali buscar a chave Ah, mas isto é azul Como é que faz isto agora? Se eu vou tirar o azul Que ele desaparece Pois Não pode ser Não pode ser Hum Dá para empurrar este? Ah, mas espera Posso ir? Não, não posso Ei, ei O que isto passou agora? Tá O meu comando deixou de dar Não pode ser Ok Vamos continuar aqui Com o teclado Para ver Como é que eu faço isto agora? Ah, bolas Tinha ali um coice Pá Aqui esta E... E... Eu acho que fiz a zeneira Eu acho que fiz a zeneira Ios Oh, boa Ah, nunca vou conseguir saltar a broly Nem pensar Nem pensar Seguirá tenho que voltar atrás Ah, porta boa Ah, porta boa Yes, go back Sim Como é que eu faço? Sim, pá Chato Ok, vamos lá entrar novamente Pó Ok Fizemos aqui a zeneira Como é que eu agarro? Como é que eu agarro? Como é que eu agarro? Que não tenho O comandinho Vamos experimentar aqui Ver se eu tenho aqui alguma coisa para pegar A lucha Deixe-me depois cortar isto Ok Deixe-me depois cortar isto Lear No 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 Ok, isto foi aos 12 minutos. Ok, vamos lá, puxa-me isso, então roxo, puxa-me isso outra vez, vamos aqui para baixo, vamos lá, vamos lá, roxo, espera, 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 espera aí, vamos lá. É, pá, isto é difícil, está porcaria, puta contrária, eu faço isto. Ah, boa, agora precisamos ir ali, buscar aquele pink, 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 ok, vamos para o azul, pode ser, ui, bora lá, roxai, mais rápido, mais rápido, mais rápido, e agora? Agora, vamos tirar aqui o laranja, isto está muito engenhoso, está sempre para pensar, vamos lá, vamos lá, bora, suba, suba, ok, vamos aqui outra vez, agora tiramos o azul, ah, pera, precisa-me o pink, o azul, tirar aqui o cor da rosa, agora precisamos de, vamos, vamos lá, vamos, vou tirar o pink, peraí, peraí, ou que era essas? Então, tenho que fazer ao contrário, vamos lá, vamos lá, isso aqui, um bocadinho, vai cá, pá, que chato, ok, azul, sai daí, se faz favor, muito bem, ok, podemos tirar o pink? Não, não, não podemos, ah, ok, vamos tirar o pink, agora tiramos o laranja, subimos lá para cima, ah, uá, vamos aqui, vamos embora, bebê, enquanto tenho a chamar, vamos aqui, temos a chave, siga, isso, isso, que é isso, estamos a tirar o roxo, ora, podemos tirar o que, o laranja? Ah, não podemos tirar nada aqui, não é? Uh, caraças, azul, ó, ora, temos ali, podemos tirar o laranja, não, não podemos tirar nada, ah, podemos tirar assim, ok, o que é que temos aqui, precisamos aqui de um espaço, ok, aqui, podemos tirar o azul, vamos lá, boa, vamos a isso, aqui não há nada, mas aqui temos o coxo, podemos tirar o laranja, não, não podemos, não ficamos presos, também não podemos, ok, azul, vamos voltar aqui atrás, tirar o laranja, vamos aqui fazer este caminho todo, aqui temos alguma abertura, temos aqui, tiramos o azul, laranja, aqui, aqui não tiramos poça nenhuma, então temos que tirar o azul, ok, ui, epá, peraí, peraí, roxo, não, o que é que a gente vai fazer aqui? Laranja, ok, laranja, ok, temos ali dois buracos em cima, que possivelmente nos podem ajudar, agora, ok, vamos pôr o laranja, não, vamos tirar o roxo, ok, isso, boa, ok, agora o azul e o laranja, não posso, ah, não posso, mas posso ir ao laranja aqui, yeah, uff, estava difícil, então, esta foi a porta, ok, ok, o que é que temos aqui? Agora, tiramos o azul para ver o que é que há aqui à frente, laranja, ok, o objetivo será subir isto, muito bem, posso te empurrar, não, e puxar, não, não, ah, mas tu posso, ok, acho que já fiz a geneira, laranja sai, laranja entra, tu vais aí, tu vais aí, por aqui, ok, tu não faz nada, o azul, o azul, o azul, o azul é por aqui, ok, ok, ah, mas eu aqui não consigo, ainda tenho que andar a puxar isto tudo, está bem, está bem, vamos lá, vamos lá, ok, azul, já está, obrigado, agora, hum, ok, vamos aqui buscar o laranjinha, oi, mas como é que eu vou fazer isto, pá, hum, 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 Vamos pôr isto aqui, agora temos que pôr o azul, temos que pôr o laranja, isto vai lá para baixo, ok, nada, ah espera, ok, ok, já estou a perceber, vamos para aqui, laranja, não, não, laranja sim, azul, não, vamos invocar primeiro o laranja, isso, vamos tirar o roxo, vamos tirar o, hum, balas, azul, ok, o que é que está lá em cima é o roxo, ok, então vamos pôr o laranja aqui, se eu tirar depois o azul, ah já se vê, vamos pôr agora o azulinho, vamos pôr aqui, e o azul tiramos, chegamos isto para cá, vamos lá, muito bem, agora podemos tirar o azul, muito bem, ok, espera, agora vamos puxar, olha cá, não fui, mas assim não consigo, ah consigo, assim, formado em tonto, agora roxo fica, saiu o azul, ok, muito bem, ok, e lá, empurras tudo assim, dá para empurrar isto não, ok, vamos aqui pôr, não é capaz de dar, olha cá, ah mas o preto, como é que eu, como é que eu tiro o preto, preto não dá, não é, pois, pois, o preto não dá, mas dá assim, ok, espera, preciso tirar o roxo, puxar o preto para cá, dá para puxar, não dá, dá, muito bem, agora preciso do roxo, agora preciso do roxo novamente, não, não, preciso do roxo ali, ok, ah pera, 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 senão depois não consigo subir para cima de ti, ok, vamos aqui puxar isto, ok, diga, e na cá, e na cá, muito bem, aqui, aqui, boa, oh, nada boa, nada boa, peraí, peraí, temos de pensar isto, de outra forma, mesma, oi, ai, eu sei, eu posso empurrar aquilo, não, também vou fazer isto, 3,5, 7, 3,5, 6,5, 7,4, 8,9,7,7,8,7,8,7,8,9,7,8,7,7,8,7,8,8,8,8,9,8,9,8,9,9,6,7,8,8,10,8,9,8,8,9,7,8,0,8,10,8,7,8,8,9,8,9,7,9,8,10,8,9,8,9,8,7,9,7,8,0,7,10,1,8,9,1,8,8,9,8,8,10,8,10,1,8,9,9,1,7,8,11,8,2,8,9,10,0 Ah, aquela laranja, ok. Então, azul, ui, já fiz a janela. Cá. Mais. Muito bem, vamos embora. Ok, agora vamos puxar até aqui. Rua sai, azul sai. Muito bem. Agora preciso do azul. Ok, ok. Xish. Ok, vamos embora. Ai, espera ai. Será que vens comigo? Espera, melhor ir para o outro lado para não ver a janela. Vamos embora. Ok, vamos empurrar isto tudo. Ah, mas como é que é o preto? Tiro o laranja, exatamente. Ok, vamos tirar o laranja. Vamos tirar o roxo primeiro. Primeiro. Assim. Ok, aqui está bom. Não, tem que ser mais a frente. Laranja. Boa. Agora roxo. Ok, vamos embora. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ok. Assim já não morro. Não, não dá. Cris, mas nada. Ok, roxo. O preto vem para aqui. O preto vem para aqui. O preto salta para cima. Aqui assim. Vamos tirar o laranja. Ok, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Oh, que estúpido. Ok, ok, ok. Agora não me enganas. Deixe-me confirmar. É isso mesmo. Ok. Agora roxo. Roxo cheio. Depois aparece. Já está. Pronto. Ok, pessoal. Vou ficar por aqui. Já fizemos aqui mais uns niveisitos. Tentar encontrar aqui a nossa menzinha. Cato de estarem alguns perdidos. Não sei aonde. Mas pronto. Conseguimos aqui mais uns niveis. O que já foi. É importante. Não sei se isto ainda é muito grande ou não. Se ainda temos muito. Ao menos em termos de paletes. Ainda temos aqui uma, duas, três. Ao menos mais quatro cores para encontrar. Vamos ver o que é que isto nos traz mais para a frente. Espero que estejam a gostar aqui dos vídeos. Se estiverem daí os vossos likes. Subscrevam se ainda não fizeram. E é isso. Até vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.